Música Salve galera do Glass Planet, Narakubais, vídeo aqui para o canal de Last Day E galera vamos fazer a invasão de vingança aqui, um grande farm, esta base do player 9975, simbora Chegamos aqui na base, galera, é uma base tipo de farm, tá? É, eu gosto das bases aqui porque a gente economiza bastante aqui no farm, tá? Deixa eu colocar a moto já aqui para frente para a gente poder estar guardando os itens E, opa Eu trouxe um machado só, cara Deixa a moto por aqui mesmo, pode ver, eu trouxe um machado só Não, 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 desce, desce A moto já está começando a ficar suja, olha os pneus, mano, tudo Tá vendo? Eu trouxe um machadinho de ferro só Vou abrir esse baú É, e é o seguinte, tá galera? Eu gravo os vídeos aqui Eu, eu fico vendo o que tem na base e tudo mais Para mostrar para vocês o melhor local, tá? Tem galera que comenta, mas eu não gosto, tá? Então assiste Aqui é para justamente mostrar aí para vocês como que funciona as bases, tá? Como, qual que é o melhor caminho, qual que é os melhores baús Para você poder estar, é, não perdendo tempo aqui na base Pegando os baús aí que não são tão bons, beleza? Então já era, já pegamos aqui Mais 10 kits médicos Também é outra coisa, eu nunca trago 20 kits médicos aqui junto comigo Sempre 5, 7 Porque se a gente encontrar mais, a gente já faz isso, já junta Beleza? Então eu fiz a marcação dos baús aqui no caderninho, tá galera? Então vamos abrir aqui os melhores baús Desta base aqui, ó Madeira Já enchemos toda a moto Vou fazer o bug da morte aqui Vou explicar também para vocês como é que funciona o bug da morte Do jeito que a gente entrou na base, a gente não pode tirar nada, tá? Tipo, das mensagens, não tirar nada das mensagens Você também tem que... Eu acho que eu vou morrer por um zumbi aqui, cara Você também não pode ter feito nenhum barulho na base, né? Tipo, saído e entrado na base de novo Se não dá o autosave Aí já viu, né galera? Deixa eu fazer a eliminação desses zumbis aqui Beleza Aí eu vou deixar esse aqui fazer a eliminação, tá? Deixa eu colocar aqui o personagem mais ou menos para cá Agora eu vou deixar esse carinha aqui fazer a eliminação Você pode deixar um zumbi te matar Pode morrer de sede, de fome Se tiver espinho na base, eu uso espinhos, beleza? Não tem problema nenhum Fazer aqui, esperar ele eliminar Nossa, mano Ah, pega, mano Você viu? Opa, caramba, cara Prontinho, voltamos aqui, tá? Agora vamos pegar o coro que eu deixou ali embaixo Ah, e aqui tem uns baús aqui dentro Beleza, galera? Mas não compensa o gasto de C4, tá? Eu vi os itens que tem ali Não compensa o gasto de C4, não Tem um zumbi vivo, né? Deixa eu pegar aqui essas coisas Pronto, sobrou você, já era Vamos já colocar essas coisas aqui Perfeito Cadê a moto? Deixa a moto aqui embaixo Que eu vou colocar essas madeiras tudo aqui dentro dela Acho que eu não vou precisar estar utilizando mais a moto não, tá? Colocar essas coisas aqui Perfeito, ó Farmezinho bacana De boa, tranquila Galera, se você está gostando aí do vídeo Já deixa essa avaliação, beleza? Muito importante para o YouTube divulgar o vídeo Vamos abrir esse outro baú aqui Ah, eu nem vi se eu precisava de mais machada Acredito que não Essas machadas aqui vão ser o suficiente, beleza? Vamos abrir esse aqui também Perfeito Vamos ver o que tem dentro Mais madeira Esse daqui a gente pegou tudo Pegou Esse outro aqui Opa Tauba Tô falando, mano Farm constante Ó Mais tauba Perfeito Mano Esses itens aqui Tauba Ferro Esses baratos Eu não tô nem Nem farmando mais, tá galera? Agora vamos fazer o seguinte Vamos quebrar essas bancadas Opa Vai vir mais zumbi Já fazer a eliminação deles aqui rapidamente Já era Subiu esse daí Vamos já pegar essas coisas aqui Certo? Ô garoto Coisa boa Tauba É o seguinte Vamos abrir esse baú aqui também Acho que não vai vir mais zumbi, né? Espero que não Beleza Não veio Paramos por aqui Com essa zona, tá? É, vou colocar essas coisas pra É, sendo que arma não tem, né? Então vamos Deixa assim do jeito que tá Vamos ver o que tem nesse baú aqui Pedra Haha Não gosto de armar pedra, tá galera? Então A invasão Vamos fechar desse jeito aqui, ó Deixa eu pegar essas outras taubas aqui Certo? Dez Beleza Fechou, fechou Fechou, fechando Aqui a gente conseguiu tudo Só não tem itens pra gente trocar, né? Eu poderia trocar esses itens que tem na mão Mas não tem nada que dê Ah, tem sim, tem sim, tem sim, tem sim, ó Dá pra eu fazer isso daqui, ó É, é a única coisa que dá pra eu fazer O que que eu deixo pra trás aqui? O kit médico eu não vou deixar, né? Vou levar a katana Coloca isso pra cá Ferro tem o bastante lá na base Levar pedra Também levar 20 pedra também não compensa Tá, galera? Então foi essa daí, mano Ó, daria pra gente levar mais coisas ainda, hein? O farm aqui foi constante O negócio é o seguinte Como é chato de farmar pedra Eu vou trocar algumas pedras aqui por Por madeira, ó É, mano Comenta aí se vocês gostam de farmar pedra Eu acho que é bem É bem chatinho, beleza? Então tá aí Tamo junto Essas taubas aí Eu vou... É, deixa essa 10 taubas aí Beleza? Tá bom Eu falo pra você que eu adoro essas bases assim, mano Comenta aí se vocês gostam desse tipo de base também Beleza? Eu adoro esse tipo de base aqui Justamente por conta disso Esse baú aqui Acho que... Vamos ver se tem alguma coisa interessante nele Ah, não O ruim que vai vir zumbi Aqui não tem nada Vambora Cadê a moto? A gente já conseguiu os itens tudo ali Não tem mais como levar nada, né, mano? Então não tem nem porquê Fechou, tá, galera? Farm constante aí Cheio de farm, mano Foi praticamente uma ida na floresta Bem melhor, né? Beleza, galera? Então tamo junto Se inscreva no canal Opa Bateu Olha pra frente Se inscreva no canal Caso chegou no canal através desse vídeo aqui Um grande abraço E fui Nossa, mano Bateu tudo ali Césita Transcrição e Legendas Pedro Negri